Positivo, a nossa corrida, graças a Deus, ela já está sedimentada no nosso cenário nacional. Ano passado tivemos 407 inscritos, em patrocínio é o maior número de inscritos dos eventos de corrida que nós temos. E contamos com o apoio da população patrocinense para esse ano estarem vindo, fazendo as inscrições e correndo conosco na quarta corrida do 4A G6 Batalha. Qualquer pessoa, todo mundo que estiver à disposição de vir, está correndo, está exercitando a sua saúde, vai ser bem-vindo aqui no dia do evento. As inscrições são feitas no site www.minhasinscrições.com.br Primeiro lote, R$ 40,00 até o dia 29 de fevereiro. Segundo lote, R$ 45,00 até o dia 29 de março. Como todos já sabem, toda a renda do evento é destinada ao Hospital do Câncer, tanto as rendas das inscrições, quanto a renda dos patrocínios. As inscrições são feitas no site www.minhasinscrições.com.br Primeiro lote, R$ 40,00 até o dia 29 de fevereiro. Segundo lote, R$ 45,00 até o dia 29 de março. Como todos já sabem, toda a renda do evento é destinada ao Hospital do Câncer, tanto as rendas das inscrições, quanto a renda dos patrocínios.